Tem carnaval esse ano, ui, ai, tem carnaval esse ano Praça Santo Antônio, já está assim ó Há uma semana para o início dos festejos carnavalescos E a praça já começou a ser ornamentada, organizada Aqui vão ter as barracas, lá também Lá à frente, como de costume, o palco O palco da festa, e aí você vai vir Você que é de outra cidade, vai vir a Paramirim Aqui temos o carnaval na praça e o carnaval no balneário Isso é Bora Brita, bora dançar carnaval Carnaval, moço Vem dançar aqui, vem, dançar o pagodão Pessoal aí, molhando lá Olha lá, molhando as plantas, logo que cedo Deixando a praça bonita aí Deixando a praça bonita Como é que eu falo aí, fala aí Olha aí, ó O jardineiro O jardineiro tem carinho e tal Acordou cedo Já gastou cinco milímetros de água O jardineiro tem carnaval, hoje eu não dou não Que sorte, beleza e bom dia Valeu Valeu Valeu, vida Vai começar a festa, vai começar E o melhor carnaval da região é em Paramirim, hein Você vai vir, não? Olha o palco Olha o palco está sendo montado Isso aqui é a praça Santo Antônio Praça dos Grandes Eventos O palcão aí, ó A rodona Aô, bichão, né? Olha o palco Não cai não, cai É isso aí Venha a Paramirim curtir nosso carnaval Carnaval na praça Carnaval no Rio